O pai ou a mãe de uma aluna aqui da escola João Batista, escola municipal aqui de Rolim de Moura procurou a nossa equipe de reportagem para fazer uma denúncia de acordo com os pais que preferiram não se identificar a sua filha estuda aqui e por várias vezes foi proibida de ir ao banheiro e acabou fazendo xixi na roupa, acabou urinando na roupa uma situação que deixou a menina constrangida e até mesmo pediu para não vir mais para a escola porque já estava com vergonha dos seus colegas e toda vez que queria ir ao banheiro a professora negava que ela fosse e ela acabava fazendo, como eu relatei, xixi na roupa ela nos procurou e sem saber o que fazer, nossa equipe de reportagem procurou também aqui a direção da escola João Batista, a diretora Ivanir Cavalheiros, para saber sobre o assunto de acordo com a diretora até o momento não está sabendo de nada mas que vai procurar averiguar realmente o que está acontecendo se realmente isso aqui aconteceu na escola os pais procuraram também a SEMEC, que é a Secretaria Municipal de Educação no município para relatar o assunto, os pais estão revoltados com os relatos da menina que de acordo com ela é proibida de ir ao banheiro